Estranhos estranhos envolvendo as caixas sobre gostos mortos e luzes estranhos E um knight que não é vivo nem morto Em outras palavras, poderia ser um esvame em Avalon Mas isso me parece que é algo que eu preciso investigar Desde que eu ouvi que por alguma razão O esvame também atraiu o interesse de Sir Balin the Savage Triste a gente ter perdido o Sir Hector, mas o jogo continua, vambora O Retorno, vamos fazer essa missão aqui Vamos levar a Lady Jindrane nessa missão, que ela está curada Vamos levar o Sir Balin e vamos levar o Sir Peleas Que ele precisa upar o nível Deixa eu só ter certeza de umas coisas antes, galera Eu acho que o Sir Peleas está sem poção Sem poção? É, mas o Sir Balin não tem Lenha Jindrane Vamos comprar aqui As poçãozinhas Pronto, umas 4 poções Ele tem Sir Balin não tem Vamos usar poção e Ganhar mais dano na próxima missão Vai, usei Pronto Vamos usar esse pergaminho aqui de vida Lady Jindrane vai ter que usar poção mesmo E vambora, galera Se embora Vamos lá fazer a missão Opa Não, não é essa não Simbora Triste a gente ter perdido um único mago, né Mas se bem que de todos os personagens que a gente perdeu Ele era o personagem que eu menos gostava Aquilo que ele fez no vilarejo lá Não vou sentir falta não Se embora Ih, mano Como você veio parar aqui? Como você veio parar aqui? O Alan está aqui? Impossível Onde estão seus companheiros? Você adentrou esse lugar amaldiçoado Na companhia de um simples monge Não foi uma decisão muito sensata Como você já deve ter percebido E o Fra de Brian Então ele certamente já deve estar morto O Fra de Brian É um homem apto Ele sabe muito sobre esses monstros Mas você vai ter que encontrar ele pronto Primeiro eu vou cuidar dos seus ferimentos Não posso deixar você morrer aqui Vou cuidar, vai O cara é um idiota, né Mas fazer o quê? Ninguém merece morrer porque é idiota Quer dizer, algumas pessoas vão morrer porque são idiotas Mas ninguém merece Sacou? Nossa, só tem morto-vivo nesse jogo, galera Só tem zumbi nessa porra Tá, vão passar Passa 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 Deixa esses inimigos virem pra cima Tá muito longe Para o rei e o país 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 Bate Nossa, agora os personagens voltaram a ser decentes Antes eles não eram decentes Eles estavam tudo ferrados A Lady Jindraine não erra mais as flechadas agora Ninguém pode estar no meu caminho Será que o rei e o raio mata? Caramba, não matou Faltou um pontinho só Só passar então Quem andar primeiro morre aqui Ou tomar 11 de dano Morre Toma Toma Vamos dar overwatch aqui Mesma coisa com o Ser Peleias Mordred passa o turno Morreu O Ser Peleias ele é um personagem que ele só vem nas missões Se ele tiver full HP galera É um personagem chatinho Se ele não tiver full HP e totalmente curado ele não vem Corpses look the same Garbage Or real treasure this time Hum Easy there Easy there Mais tesouro caramba Eu vou colocar isso para bom uso Tesouro para tudo quanto é lado Um lugar para configurar o campo Hum vamos arriscar ver o que tem aqui Eu servei o Senhor Nossa é tão bom quando a gente não erra mais as flechadas Tá vamos lá Hit kill Isso que é personagem foda mano Pronto Pronto Derrubamos no chão Raio Tomou raio né otário Vamos vir para cá Vamos mudar a armadura para todo mundo Pronto Só passa Beleza Mais inimigo Levantou Arqueiro Para caralho E aí é foda hein Vai morrer né Vamos vir para cima desse cara aqui Pronto Matamos um montão de gente Isso aqui vai aumentar meus pontos de vida Mas eu não quero não Ok Esse aqui no chão tem que morrer Morreu Isso aqui também Tá o grandão não vai morrer tão cedo A gente tem que derrubar quem está vivo Porque o grandão só não vai cair Para o rei e o país Vamos vir para cá Passar Bater em você Toma Toma Nossa não é que ele morre mesmo mano Não é que ele morre Ah peraí Vamos bufar todo mundo Eu serve o lord Para o meu camelot Não acredito Ah o grandão vai levantar aqui mano Eu sei que eu fosse capaz de matar o Esse daqui Mas não vai não vou ser capaz de matar Droga Tá vamos lá Tá eu acho que dá Deu Nossa deu Caramba galera Loucura velho Vamos curar a Ledindra aí né Nada como um bom dormir Ih vai ter combate aqui Vai ter combate bem aqui Ele Is it worth dying for? Opa Aquele cara lá, ó Aquele mago que apareceu pra gente naquela missão Aquela missão da ilusão do Santo Graal Vamos falar com ele Eu diria que não fui eu que me perdi Não tenho tempo para isso, estou tentando parar um cavaleiro maluco aqui Eu sei, responda a minha pergunta e eu lhe darei um boon Nossa, tá bom, vá, vamos lá Respira-me, eu estou vivo, mas sem respirar Um peixe Peixe Você disse que sabia de Twellyn Sim, ele é um cadáver ambulante Eu esperava um conselho mais substancial Não percamos mais tempo aqui Caralho Então basicamente o velho me falou Falou, falou, falou E não falou nada Vamos no frade Vamos aqui em cima primeiro na missão secundária Talvez a gente ganhe um companionzinho que vai ajudar Dê-nos um signo, Lord Oh, caralho Entramos num lugar aqui O frade tá aqui Glória ao Lord Ele ouviu minhas pedras e te trouxe aqui em tempo Os perdidos estão preparando um ataque Preparam suas armas Tá vivo E armadura pra todo mundo Toma raio Toma fogo Boa, queimou Passa o turno Três turnos Vamos pra cá Tem inimigo pra esse lado aqui Tem inimigo pra cá Vai nascer mais inimigo aqui Rapaz Vamos lá Se ele vier por aqui ele vai tomar porrada Enviar aqui vai tomar porradão, hein Beleza Caramba O cara apanhou ainda At your service, my Lord Eu ganhei um buff Eu servei o Lord Sua cabeça é minha Ah, vamos bater nisso aqui vai O fogo vai acabar com ele Cara, esse aqui vai vir no Sir Balan Acredito eu Vamos bufar a armadura Na real ele vai vir na Jim Draene Tô até vendo ele na Jim Draene Põe na Jim Draene Caramba, mano Quantidade de zumbi, galera Porra Porra Zumbi não morre, cara Glória Glória O Senhor é meu witness Vamos destruir a carcaça deles Senão eles vão dar um trabalho pra gente Ferrado aqui Ah, derruba Putz, mas se eu derrubar eu vou apanhar, mano Derruba aqui Vambora Vou acelerar aqui Que tem muito inimigo, cara Muito inimigo atacando a gente Não, jogo Por que que você atacou? Ele atacou errado, mano Ninguém pode estar no meu caminho O Senhor vai morrer Pronto, esse aqui vai morrer pro fogo O rei e o país Tomara Eu espero Morre grandão Pronto Dá armadura pra todo mundo Passa o turno Passa o turno Quantidade de inimigo, cara Porra O Frati matou o certo Eu pensei que ele fosse bater no errado Pra te bater no errado Eu ia deixar ele morrer de propósito Só de raiva, mano Toma 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 Boa, morreu dois Camba Matar esse aqui que tá no chão Pra ele não levantar Desgraçado Ele não bateu no Frati Maravilha Seguei que ele fosse bater no Frati Mas ele não bateu Eu luto pela honra Toma Desgraçado Não dá pra derrubar Eu servei o Senhor Morreu Tramba Agora falta só matar o cara Aqui, mano Toma raio, nojento Caralho Ele não me abandoneu Na minha hora mais escuro Em troca Vocês podem me ajudar Eu preciso encontrar a Twellyn Você deve ter cuidado Sir Twellyn Está trabalhando Nas artes arcais Sua alma É apenas Tadinha Que o seu Morte Ok Disso nós já sabíamos Por favor Eu preciso de mais detalhes Esse tramba Era uma glade Sagrada Da antiga Você ainda pode encontrar Os ídolos Dos deus pagãos Usando mágica Deixe-me adivinhar Twellyn Está usando os ídolos Para alguma coisa Sim Ele está tentando Para levantar Os ídolos Do dos mortos Ok Por que ele faria isso Eu não tenho ideia Eu só posso te dizer Onde você pode encontrar Ele Eu o vi Mas ele foi Lado em um rituel E aqueles ídolos Que você mencionou Aqueles ídolos Que você mencionou Você pode ir Para batalhar Com ele Mas Eu recomendo Destruir Esses ídolos Primeiro Você vem comigo Sua ajuda Cairia bem Ah Então o Frade Vem com a gente Olha que legal Quase morto Ele está praticamente Morto Perdeu vida Para caramba Será que a gente Mantenha o Frade Vivo Até o final Da missão Galera Quem vai precisar Isso Eu esperava Para algo mais Vamos lutar Contra esse inimigo Aqui Que parece ser Parece ser Uma luta Importante Vai Esse esforço É um Maravilhoso E também Um lugar horrível Eu estou fascinado E aqui Eu poderia estudar Eles Se não Estavam tentando Me matar Pegamos aqui Atrás Vamos lá Vamos fazer Essa missão Esse combate Aqui Beleza A gente pegou Eles pelas costas E a cara Tá bom Posiciona Aqui Se não vai matar Ao seu serviço, meu lord. Ao seu serviço, meu lord. Ah, olha só. Vamos dar mais PA para os aliados. Para o meu Camelot. Não vai morrer, cara. Caralho, é sacanagem. Eu bufei PA para todo mundo de burro. Não precisava ter bufado. Eu luto pela honra. Eu luto pela honra. Eu luto pela honra. Para Avalon. 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 Iberon. É. Avalon. Avalon. EU 13 da janela. Para o reino e o pais. Eu não vim pra cá Só dar uma porradinha, vai E cara Eu vou usar o frade Eu vou usar esse frade pra bater nesse cara aqui no chão Boa Pelo menos um bicho desses aqui tem que ser executado Que não é possível Vem pra cá pra gente meter flechada neles Ok Seu cabeça é minha Deixe-me cortá-lo para o tamanho Seu comandante? Ah, morreu todo mundo Curar pontos de vida Lady Jindrane Não dava pra curar o frade, né? Infelizmente Selecionar o nosso padre militante ali Olha lá Vambora Vambora Você sabia que no Monasterio do Dorado Estamos tentando aprender tudo que possamos sobre os perdidos Eles são criaturas fascinantes Eles defiam tudo que sabemos sobre esta isla magica e vamos precisar da fogueira para regenerar nossa armadura mano em armadura vai ser difícil continuar aqui e parece que olha relíquias aqui o outro outro beleza um de três objetos ocultos teve uma missão que eu não encontrei os objetos e lembra até hoje encontrei só dois objetos vamos ver se a gente encontra os outros aqui em the golden age of avalon knights were wandering the island seeking adventure when they fell they always returned fully healed and in great spirits but after that unholy storm they came e tem um olha tem mais um aqui e tá vamos subir vamos derrotar os inimigos ali em cima e destruídos destruídos beleza e aqui não tava marcado no mapa como um objetivo mas eu não sei se ele era o ídolo né eu tava marcado no mapa por algum motivo a nossa quantidade de morto-vivo que tem aqui o frade é maluco ele vai vou pegar lá pra frente e eu vou executar esse grandão aqui ó e aí o e o time ah e para cá E aí Será que esse aqui consegue chegar até mim? Creio que não. Só passar o turno. Vou vir aqui com ela. Valente de Gindraine. Taca fogo. Boa, perfeito. Buffa armadura pra todo mundo. Maravilha. Prat vem pra cá pra trás, mano. Só pra ficar buffando os aliados. Não, pera. Menos dois. Aí, menos três. Morreu. Mata esse aqui. Grandão. Seu ordem? Ninguém pode estar no meu caminho. Cara. Tem que destruir aquele totem de osso, cara. A gente não destruir aquele totem de osso. Os inimigos vão ficar vindo infinitamente pra cima da gente. O frat não vai lutar, mano. O frat não vai lutar, mano. Deixa ele ali no cantinho. Caralho, mais um inimigo e o totem. Toda hora um inimigo novo, mano. O rei e o país. O rei e o país. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?